Música Boa tarde São Sebastião, boa tarde Alagoas. Gente, é com muito pesar que estamos aqui em frente ao Hospital de São Sebastião, a Casa Maternal, aonde infelizmente ontem ocorreu algo muito sério. A jovem Welita, de 25 anos, passou aqui em busca de um atendimento médico, mas infelizmente não foi atendida como de fato deveria ser e retornou para sua residência. E aqui nessa recepção e nesses corredores, Welita ficou sentada ao aguardo de um atendimento. Infelizmente, por motivos ainda desconhecidos, ela não teve o atendimento médico e sim apenas da enfermeira. Voltando para casa, como relatado, ela teve o óbito. Ela entrou em óbito e a família busca por resposta. Vamos até o velório agora e trarei mais informações. Estou aqui com o marido da Welita, de 25 anos, que entrou em óbito ontem. André, pode falar conosco, como foi? Pode nos relatar algo? Estou no momento com a cabeça para descrever o que aconteceu. Não tenho palavras nenhuma para descrever, não. Ouve, certeza. Ouve. Ele vai explicar melhor o que estava na hora. Ele vai explicar melhor o que aconteceu. Está certo. Desde já, meus sentimentos. Que Jesus abençoe Ele com sede infinitas bênçãos e muita força. Deus abençoe. Boa tarde. O seu nome, por favor? Paulo Ricardo. Paulo, você acompanhou a Welita no hospital. Você pode nos relatar o que de fato aconteceu lá? Posso, sim. O que aconteceu foi que, por falta de atendimento médico, Não houve um... Não posso explicar... É um atendimento melhor. Um atendimento necessário, né? O que faltou foi um médico na hora. Por conta que ela não foi atendida por um médico. A enfermeira, do começo ao fim, foi quem acompanhou ela. Em momento algum teve médico. Se tinha lá, não veio, não quis atender. Só sei que a enfermeira, já que me passou a informação de que... Que ela tinha estado em contato com o médico, foi o celular. Daí ela explicou qual seria a medicação, só isso. Ele passou a medicação, depois ela estava se sentindo um pouco melhor. Era a enfermeira que liberou ela e a gente veio embora. Então o médico, ele passou as medicações para a Welita via mensagem de WhatsApp. Isso. Quais eram os sintomas que a Welita estava sentindo naquele momento? Ela estava com dor no estômago e um pouco de dor na nuca. Só isso. A gente estava esperando, aí ela não aguentou de dor, ela desmaiou. Depois disso, foi que a gente colocou na cadeira de rodas e levou ela até a enfermaria. Chegando lá, a enfermeira entrou em contato com o médico. Aí ele explicou qual seria a medicação, ela passou para ela. Aí ela deu a medicação, a gente aguardou ela tomar a medicação. Depois a enfermeira liberou ela e a gente veio embora. Então a Welita só teve atendimento através da enfermeira após o desmaio? Isso, exatamente. Porque ela esperou, ela estava com muita dor e não aguentou, desmaiou. Depois disso que ela foi entendida. E a pressão dela estava bem alta, estava em 18. A pressão dela, ela era hipertensa? Ela tinha começo de hipertensão, né? Aquele momento a pressão dela estava acima de 18. Estava em 18, isso. E aí veio para casa e depois, ela foi medicada lá, como não tinha médico, vocês vieram para casa. E ao chegar em casa, o que aconteceu? Ao chegar em casa, ela deitou, aí depois levantou, comeu um pouco, aí deitou de novo. Só vi na hora que ela levantou, tomou um pouco d'água, deitou e depois já não acordou mais. A pressão dela, vamos lá. Estou aqui com a tia da Uélita. O que era a Uélita? Quem era a Uélita para você? Uma menina muito boa, todo mundo gosta dela. Uma menina educada, inteligente. Uma menina de Deus mesmo. Uma menina boa de tudo. E aconteceu isso de repente, que a minha sobrinha linda foi embora. Ela já é uma boa pessoa. E mais uma vez, eu digo a vocês, é muito triste, é uma cena muito forte. Estamos encerrando a reportagem aqui, porque qualquer coisa que nós venhamos mostrar, eu acho que já passa para o sensacionalismo e não é a nossa função aqui. A nossa função é trazer os nossos sentimentos, é trazer uma palavra de apoio. E quero aqui deixar também esclarecido de que toda a equipe que estava de plantão, no fatídico dia em que a Uélita procurou por atendimento médico no hospital, Casa Maternal de São Sebastião, já foram afastados. E os órgãos responsáveis estão averiguando tudo o que aconteceu ali. E acreditem, todos estão punidos como tem que ser.